Vem de muito longe e me deixa louca Meu americano me faz perdoar Seu cabelo loiro, pele de seda Como foi gostoso eu te encontrar Gringo, lindo, loiro, louco de amor pra dar No verão que vem de novo eu quero te encontrar Gringo, lindo, loiro, louco de amor pra dar Minha vida inteira eu quero te entregar Me dá só um toque que eu vou morar contigo em Nova York I like my life, you crazy for me My baby I love you Me dá só um toque que eu vou morar contigo em Nova York I like my life, you crazy for me My baby I love you Me dá só um toque que eu vou morar contigo em Nova York I like my life, you crazy for me Vem de muito longe e me deixa louca Meu americano me faz flutuar Seu cabelo loiro, pele de seda Como foi gostoso eu te encontrar Gringo, lindo, loiro, louco de amor pra azar No verão que vem de novo eu quero te encontrar Gringo, lindo, loiro, louco de amor pra azar Minha vida inteira eu quero te entregar Me dá só um toque que eu vou morar contigo em Nova York I like my life, you crazy for me My baby, I love you Me dá só um toque que eu vou morar contigo em Nova York I like my life, you crazy for me My baby, I love you My baby, I love you zoom in Nova York I like my life, you crazy for me My baby, I love you Legenda Adriana Zanotto